Música Vai pintar a jogada ensaiada para o Batafogo de novo, é com o Joninho, ela veio desviada, a bola sobrou dentro da área, quase, quase que fica com a sobra de bola o Batafogo, quando apareceu por aquele setor ali o Fael. Bom lance individual do Michael Sueldo lá pelo lado esquerdo, ele encara a marcação, o Gingô tá na área, bateu para o Zaldo, é golaço! GOOOOOOOL! 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 Do Batafogo! Michael Sueldo bateu o cruzado, escatou do Paulo Sérgio, limpou bonito, fez o corte no Amaral, puxou para a perna direita, e encontrou o ângulo esquerdo do goleiro Thiago, 1 para o Batafogo, 0 para o Vasco da Gama, Valdir Espinosa. Quando o Michael Sueldo bateu o Paulo Sérgio, o Amaral se afastou e deu espaço para ele, e ele tendo espaço, ele foi feliz e colocou no ângulo. Aí o lançamento longo, lá pelo lado esquerdo, a bola vai chegar para o Batafogo, puxar o contra-ataque, sempre com ele, com o Michael Sueldo. Tirando onda ali para cima do Leonardo, ele fez o toque na frente, olha o Batafogo buscando a chance do segundo gol, é o Thiaguinho, tocou, GOOOOOOOL! 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 Tiaguinho na marca de 29 minutos, faz o segundo do Botafogo no Maracanã, num toque rápido do Vitor Simões. Ele dispara na canhota, chega antes da marcação e bate na saída do Thiago. Dois para o Botafogo, zero para o Vasco da Gama, Espinosa. E aí mostra o mérito de um e a falha de outro. Passa errado ali do Reinaldo, a bola sobra no meio de campo de novo. Jefferson fez a ligação, recebeu ali do Elton, o Botafogo rouba a passa de bola com o Leandro Guerreiro. Ele tem a jogada na direita com o Michael Sueldo. Fez o toque para a chegada do Alessandro, toca de novo ali com o Michael Sueldo. O Gabriel está na lateral, fez o cruzamento, o desvio de cabeça. A chance dominou no peito, o Gabriel tentou o corte ainda. Ele botou para o meio, bateu no laço! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! O laço do Gabriel! GOOOOOOOL! 3 para o Botafogo! Zero para o Vasco da Gama! O menino mostrou categoria, limpou, dominou e arriscou a finalização para fazer o terceiro do Botafogo do Maracanã. GOOOOOOOL! 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 O jogador ofensivo, jogador que tem boa qualidade técnica. Primeiro ele tentou a jogada mais enfeitada. A bola sobrou, o Thiago imaginava um cruzamento, saiu para o cruzamento e aí ele chutou direto a gol. Fica esperando a oportunidade de fazer o passe, coloca na frente, Leandro Guerreiro sai pela dominada. Botafogo busca jogar agora pelo meio. Aí o lance, individual. Primeiro o Reinaldo, ele tem na direita o Vitor Simões, bem aberto, é para o Vitor Simões. Ainda ele, devolveu para o Michael Suell, entrou na área, Michael Suell fez o toque e gol! GOOOOOOOL! 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 Do Botafogo! GOOOOOOOL! Quatro para o Botafogo, zero para o Vasco da Gama. O Botafogo dá o troco no Maracanã na semifinal da Taça Rio. A combinação dos três atacantes, Reinaldo, Vitor Simões e Michael Suell, que agora é o artilheiro isolado do Campeonato Carioca. Doze gols para ele, quatro para o Botafogo, zero para o Vasco Espinosa. GOOOOOOOL! GOOOOOOOL!